Peixe! Que rio que é esse daqui, pai? Mugi, fi! Mugi! Rio Mugi! Ué, só não pode apavorar muito pelo... É! Menino, pode trazer agora não! Ó! Vara chega em verga! É, daqui, o bagulho vai dar uns 10 quilos, fi! Vai, nossa! É, amém! Vai lá no chão, vai lá no chão! Não, aqui é melhor, zé! Ele vai balançar muito no ar, tu! Ó! Eu ia tirar a roupa, já! Pai, desce! Ó! Deixa ele cansar, sim! Ó como que chega a vara! Bicho, vai de ver um negócio desse, véi! Ó! Não, agora não! Tá filmando? Ah, não! Não, filma não! Bicho! Oi! Você tá puxando ainda, velho! Tem que limpar! Não! Deixa que puxa, deixa que puxa! Cansar, né, zé? Tá caçando o pai, mas o pai do que o peixe! O pai tá mais cansado que o peixe aqui, ó! É eu contra ele! Olha isso! Olha o... Olha isso! Quando eu tirar o bicho, mandar essa foto pro Beto vai ficar louco! E por cá, já dá! Nossa! Não entra não, pai! Olha esse peixe! Olha esse peixe! Olha isso! Que coisa linda! Olha! Olha! O Zé, no rabo vai ser com ele! Espera! Espera! Mas vai ser aonde, caralho? Olha que coisa linda! Olha isso! Olha que coisa linda! Olha! Olha! Só olha! Puta que pariu! Meu Deus! Puta que pariu, moleque! Bicho, vai pra cima! Puta que pariu, moleque! Espera aí! Caiu! Uou! Meu Deus! Filma aí, Cachu! Uou! Respeita! Nossa! É muito gigante! É muito grande! Ih, velho! Espera aí! Eu só quero entrar na minha barriga e esfora eu! É muito grande! Enquanto vai pra cima! Mano, olha isso! Espera aí! A câmera não filma! O que é? A câmera não pega ele inteiro! Você não filma! Não pega ele inteiro! Com sorte, tá! Pera aí, não! Pera aí! Pera aí! Pera aí! Pera aí! Pera aí!